Saudações galera do YouTube, aqui quem fala é o seu querido e amado Sword Lunch, com o seu 22º episódio de Super Mario 64 DS. Não posso me esquecer disso, que eu estou na Elite Clássicos agora. E nossa próxima missão é a sétima e última missão do Tik Tok Clock, que eu não deixei para o último episódio, porque eu julguei que seria uma missão que ia demandar um pouco mais de tempo. Que é aquela típica missão de pegar as 5 estrelas prateadas, como eu já fiz várias outras vezes em outras fases, né? Só que parece que elas estão em movimento, por algum motivo misterioso. Ó, elas estão chovendo do céu, que legal. Assim é até fácil dar meu trabalho, né? Se todas vierem para o chão, fica até fácil pra mim, né? Ó, tem outra ali. Volte aqui, estrelita. Agora, cadê as outras? Ah, eu perdi uma. Mas recuperei logo em seguida. Acho que as outras duas estão lá em cima ainda, né? O que acontece quando elas caem nesse buraco aí? Será que elas revivem? Sei lá. Cadê? Ó, caiu mais ou menos aqui. Ó, as duas estão aqui. Beleza. Pronto. Não foi fácil, né? Agora eu vou ter que subir mais um pouquinho nessa torre. Pra pegar a estrela dourada. Tem uma cuidado pra não cair nesse abismo aí. Pronto, foi bem fácil, né? Não foi nada de outro mundo. Eu imaginava que elas iam estar em locais aleatórios nessa fase. E eu ia ter que catar elas. Mas foi até fácil, né? Que sorte eu tenho. Agora, cadê o cristal onde está a estrela? Fica a minha dúvida. Eu já estou escalando até achar. Eu já estou escalando até achar que a estrela dourada está no ponto mais alto dessa fase, né? Seria trágico se não fosse cômico. As estrelas prateadas estão em um lugar tão fácil, de tão fácil acesso, mas a... A estrela dourada que é boa... Realmente, essa missão aqui está me dando mais problemas do que deveria. Vamos com calma, galera. Com calma, esperando a gente poder ter sucesso na nossa empreitada aqui. Quem sou eu pra dizer isso? Eu que estou fazendo a missão, não vocês. Então eu que deveria estar recebendo esse conselho. Só que às vezes a gente começa a falhar, miseravamente, e acaba ficando mais nervoso. O que é causando mais erros do que o normal. Ai. Vamos lá, Luigi. Não me fale agora. Basicamente é o mesmo caminho que vocês já estão cansados de ver. A escalada dessa torre aqui. Pronto. Agora cadê? Será que está pra cá? Ó, lá está. Pronto, peguei a última estrela do Tik Tok Clock, finalmente. Demorou mais do que devia, né? Admito. Mas já estamos livres. Nós não precisaremos mais voltar pra essa fase novamente. Acho que seguindo esse pique, eu vou logo terminar e terminar de fazer as missões do Rainbow Ride. Que é uma das fases mais difíceis, na minha opinião. Por causa do imenso abismo. E a quinta missão é Tricky Triangles. É mais ou menos na mesma área onde eu peguei a última estrela daqui. Naquela seção onde tinha aquelas plataformas perigosas. E lá vai ter a próxima estrela. Essa missão aqui também é um pouco complicada, perigosa. Existe uma alta possibilidade de eu morrer agora. Morrer nessa missão. Mas qualquer coisa que acontecer, eu usarei um meu querido Save State. Pra evitar ter que repetir de novo. Todo o percurso que eu já percorri. Opa. Vamos parar... Nesse caminho aqui que se dividiu em quatro, nós vamos para a esquerda. Bem aqui. Vou ter que escalar essas plataformas perigosas aqui novamente. Só que eu vou pegar um caminho diferente da última vez. Quando eu chegar mais lá no topo. Ai, o que é isso? Eu caí na parte de baixo da... Ainda bem que tem essa plataforma gigante aqui pra me proteger. Caso eu caia, né? Mas não são em todas as circunstâncias que isso aqui vai me salvar. Em alguns momentos eu vou cair mesmo no abismo. Vamos subir. Vamos lá. Aonde é que eu estou? Ah, sim. Já me achei. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar dessa gangorra aqui. Essas plataformas que são temporárias. Essas plataformas aí que me lembram muito o Super Mario Bros 3. Porque tem umas plataformas lá nesse jogo que quando a gente pisa nelas, elas caem imediatamente, né? Deixa eu ver aqui. Vamos continuar. Uuuh. Não vou cair aqui, né? Acho que eu tenho que seguir aqui reto até eu chegar na área que me interessa. Então, essa parte aqui é complicada. Uh, tô quase lá. Eu tenho que apertar esse botão e esses triângulos aí vão formar uma plataforma pra eu subir, ó. Se eu demorar demais, eles voltam a ser triângulos e eu caio, né? Ó como agora. Ó, tem que ser bem rápido, porque senão eles voltam ao normal. Se eu demorar demais, eu vou cair nessa plataforma que tá aí embaixo aí. Porque é mais seguro do que eu tentar uma empreitada impossível, né? Uh, não! Não! Puts, grila. Bem, galera, eu usarei o bom e velho Save State. E eu já volto, tá? Aguardem aí. Fala aí, pessoal do YouTube. Vamos tentar de novo aqui pegar essa estrela que eu falei miseravelmente da última vez. Mas agora eu estou mais preparado. Tá. Pronto, peguei a quinta estrela do Rainbow Ride. Só faltam mais duas missões pra gente completar essa fase. Só que é mais recomendável eu entrar nessa fase com o Mario pra poder ser mais fácil eu pegar essas duas últimas estrelas. Se eu entrar nessa fase agora com o Luigi, vai ser complicado eu pegar... Pra eu completar essas missões que faltam. Então, eu vou postergar a completude dessa fase e vou retornar pra uma fase especial que... Que eu já tinha completado anteriormente. Que é aquela fase especial onde eu destravei o Mario. Naquela fase tem duas estrelas secretas do castelo pra se pegar lá. Uma delas eu já peguei usando o Mario. Uma parte que precisava usar o All Jump. Só que tem uma segunda estrela dessa fase que só é possível pegar depois que a gente tem tanto o Luigi quanto o Mario. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso quando eu mostrar pra vocês do que se trata essa próxima missão. Vamos entrar no quadro do Mario. Ó, lembra dessa fase aqui? Foi aqui que eu destravei o Mario. Que eu enfrentei o King Comba. Naquela direção ali, eu fui com o Mario subindo aquela torre ali usando o All Jump. E peguei uma das estrelas dessa área. E agora vamos pegar a segunda estrela. E a segunda estrela se pega mediante, coletando as oito moedas vermelhas, como já é de praxe. Só que tem o seguinte. Cinco dessas oito moedas vermelhas são fáceis de pegar. Qualquer personagem pode pegar essas cinco primeiras moedas vermelhas. O problema é que três dessas moedas vermelhas só podem ser pegas usando a habilidade especial dos personagens. As habilidades específicas do Mario, Luigi e Wario. Nossa, matei ele só tocando nele. Interessante. Eu não sabia que ele morria dessa forma. Mas eu peguei uma moeda vermelha. Agora vamos pegar a segunda, que tá bem aqui. A terceira, onde é que está? Ó, já sei onde é que tá. Tá aqui embaixo dessa grade, ó. Eu tenho que ir me agarrando por baixo da grade. E pegar a terceira moeda vermelha. Tá aqui. Quando essa florzinha é dispersa, não tem mais como matar, causar dano nela, né? Uau! Até aqui a próxima, a quarta moeda vermelha. E a quinta tá no final desses troncos que ficam se movendo. Esses troncos sem moventes. Uau! Matar essa flor maldita. Só que ela despertou. Eu tenho que voltar. Pra ela dormirse de novo. E agora sim, eu mato ela. Porque quando ela já tá se movendo, ela não tem mais como eu matar ela, né? Como eu já falei. Tá aqui, quinta moeda. Agora, as três moedas que estão faltando, eu vou precisar usar as habilidades especiais de cada um dos personagens. Primeiro eu vou pegar a moeda exclusiva do Ario. Aí. Caramba, eu tô morrendo. Putz, grila. Uh! Ó, tá naquela ilhota isolada do mundo. Vamos matar essa gomba que tá com o chapéu do Ario. Vamos destruir esse bloco aqui que só pode ser destruído pelo Ario. E vamos voltar pra o continente, digamos assim, né? Vamos lá com todo cuidado. E agora vamos pegar o chapéu do Mario. Que tá bem naquela... Essa praça aqui, digamos assim. Deixa eu ver o que é que tem nesse bloco aqui. É bem o que eu queria. Moedas. Pronto. E a próxima moeda vermelha tá no final dessas plataformas aqui, ó. Ui, não posso ir demais. Senão eu vou cair. E usando o poder da flutuação do Mario, eu vou chegar aqui no topo desse tronco. E aqui está a próxima. Pronto. Cheguei de volta à superfície. Só que eu levei muito dano agora. Mas agora eu quero falar com esse bom bióber aqui, ó. Quer dizer onde é que está a próxima. Tá dizendo que tá aqui perto, né? Agora como... A gente vai ter que levar um dano proposital aqui. Pra voltar a ser Luigi. Poxa, todas as moedas caem aí, né? Vou ter que usar a câmera pra saber como é que eu vou chegar lá em cima. Ó, tem uma jaula. Acho que atrás daquela jaula que tá o... Que está a moeda, né? Então... Eu vou ter que atravessar de novo essas plataformas aqui. Ui. Uai. Droga. Bem, vamos tentar de novo. Eu usei o famoso Save State. Porque eu realmente não queria repetir tudo que eu já fiz até agora, né? Seria trágico se eu fizesse isso. Então vamos de novo pegar o... O bloco especial. Para o Luigi ficar invisível. Vamos lá. Voltando. Vamos lá. E lá pra perto de onde estava o... Bombe-Obe rosa. Bem que vou ter que usar um Flip Jump, pelo visto. Consegui. E peguei a última moeda vermelha. Finalmente. Caramba. Vocês não imaginam quantas vezes eu já tive que repetir essa fase aqui. Porque por trás dos panos eu já falhei várias vezes aqui. Agora cadê a maldita... Agora cadê a maldita... A maledita. Nossa. Que alívio. Consegui mais uma estrela. E agora eu vou sair do... Saio do... Dessa fase. Bem galera. Basicamente é isso que eu tenho a oferecer nesse episódio de Super Mario 64 DS. Vejo vocês no próximo. Então me despeço por aqui. E até a próxima. Fui.